Olá, meu irmão, minha irmã, domingo 5 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum, sejamos muito bem-vindos, muito bem-vindas para a nossa homilia diária e para esse canal do YouTube que está todos os dias aqui refletindo o evangelho de cada dia, a liturgia da igreja, também a missa ao vivo todos os dias, né, durante a semana 6 da manhã, nosso programa de rádio Hora da Graça e tanta coisa boa que vai acontecendo aqui no nosso canal do YouTube. Quero acolher você que pela primeira vez nos encontra aqui, se inscreva, ativa as notificações, deixa sempre o joinha, o like, isso é muito importante para o nosso canal do YouTube. E para você receber tudo isso aí no seu celular também, na descrição do vídeo tem grupo de WhatsApp, tem grupo de Telegram, que fica melhor para você, entra aí dentro, tá bom? E você vai recebendo todo o conteúdo que a gente vai produzindo e fazendo todos os dias também diretamente aí no seu WhatsApp, tá bom? Vamos ao evangelho então, desse quinto domingo, a igreja proclama para nós o evangelho de Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 16, diz assim, Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, vós sois o sal da terra, ora, se o sal se tornarem soos com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo? Não pode ficar escondido numa cidade construída sobre um monte, ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos diz a nossa identidade, a nossa missão, nossa identidade, somos o sal, é a nossa essência, o nosso conteúdo, o sal do evangelho, da doutrina da igreja, o sal do Espírito Santo, dá um sal. Nossa missão, ser luz para iluminar. Mas, nós estamos aqui em Mateus 5, 13. O que aconteceu em Mateus 5, do 1 até o 12? Começamos hoje em Mateus 5, 13. O que aconteceu até Mateus 5, 12? Domingo passado, bem-aventurados. Aí Jesus falou das bem-aventuranças. Portanto, quem é que é sal e luz? Os bem-aventurados. As bem-aventuranças do domingo passado, de Mateus 5, do 1 ao 12, talvez valesse a pena você pegar a sua Bíblia e dar uma olhadinha agora, enquanto vai ouvindo o padre aqui. É tudo aquilo ali, a vivência das bem-aventuranças, que faz com que alguém possa ter sal, que faz com que alguém seja luz. Portanto, os bem-aventurados são salgados e iluminados, né? E são as bem-aventuranças que nos salgam, que nos iluminam. E aí Jesus vai dizer, vós sois, tá dizendo aos seus discípulos, vós sois o sal da terra, né? O sal que protege, o sal que dá sabor, o sal que era muito utilizado para que as coisas não apodrecessem, né? O sal que hoje é muito usado na terra como esses produtos agrícolas, né? Para não crescer peste, para não crescer, que se passa nas lavouras, é uma, aquilo ali é a base de sódio, né? É muito sal que é jogado, aí a erva da linha não cresce. Então, vós sois o sal da terra, não foge disso não, hein? E quem é que é o sal da terra? Os discípulos. Quem que é discípulo de Jesus? Ele está falando aqui para aqueles que abandonaram não só o pecado, ele está falando aqui para aqueles homens que abandonaram o pecado, para homens que não faziam coisas erradas, mas os discípulos eram também pessoas que junto com deixar o pecado, deixaram direitos, deixaram a própria vida. E Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, são vocês que salgam as realidades, quem é discípulo, quem fez renúncias por amor a Jesus, por amor a Cristo, por amor a igreja, em favor da humanidade. Esse é o sal da terra. E a gente sabe que numa receita, numa comida gostosa, a menor porcentagem do que ali está é o sal, não é isso? É um quilo de farinha, três coelhantes, sei do que, sei quantos ovos e sal, meio quilo de sal, nada, é um tiquinho de sal. Então, o discipulado, ele é mesmo algo assim, que parece que não é para a maioria, né? Quer dizer, a vocação de modo mais próprio, é isso que eu quero dizer? Jesus está dizendo para esses que se tornaram discípulos, ou seja, para esses que abriram mão de si mesmos, renunciaram à própria vida, vocês são o sal dessa terra. Gente, isso aqui é o mistério da santidade de cada um de nós, isso aqui é o valor da santidade de cada um de nós, isso aqui é o valor das almas consagradas, se essa vida tem sal e tem sabor, se as pessoas hoje, nas suas festas e correrias e lutas e desafios, conseguem ter uma vida com algum sabor e esperança, conseguem com que as suas vidas não se apodreçam, não se estraguem, é porque existe um sal ali, quem é esse sal? Os discípulos, os que se consagraram a Deus, esse é o valor quando a gente pensa, por exemplo, num carmelo, num mosteiro, esse é o valor daqueles que no silêncio, na simplicidade, também do dia a dia, vivem uma consagração muito radical, muito profunda a Deus. Olha o que Jesus está dizendo, você que me escuta agora, né, nós que somos consagrados a Deus pelo sacerdócio, aqueles que são consagrados a Deus pelos votos da vida religiosa, vocês são o sal da terra. Se tem gente aí que às vezes nem crê em Deus, mas a vida dele tem algum sal, algum gosto, mas nem reza. Sim, esse sal que toca mentes e corações e que eles nem sabem identificar o que seja ou de onde vem, vem dos discípulos, dessas, dos corações santos, das almas santas consagradas a Jesus espalhadas pelo mundo. Sim, é muito maior o volume das farinhas, dos ovos, dos fubá, não é, dos recheios, mas sem o sal. Esse é o valor da vida consagrada de cada um de nós, né. Mas aí também, num segundo momento, o discípulo, às vezes, que não foi chamado a se consagrar totalmente a Deus, mas que é chamado a ser discípulo de Jesus no cotidiano da vida, nos afazeres da vida, no matrimônio, nas profissões, nas pastorais, no serviço missionário da igreja, da evangelização. Vós sois o sal da terra. Só que aí Jesus vai dizer de um risco. Ora, se o sal ficar em soço, com que salgaremos? Se o sal não viver as bem-aventuranças do domingo passado, ele fica em soço. Com que salgaremos? Então, se nós que estamos no número dos discípulos, se você, que é o que gosta de repassar a humilha do padre no grupo de WhatsApp dos outros, se você ficar em soço, com que salgaremos esse mundo, minha gente? E aí, o mundo perde, a igreja perde, a família perde, mas o sal que ficou em soço, a pessoa também, porque o que vai acontecer com o sal? Ele não servirá para mais nada, se não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Uma pessoa que já foi muito de Deus e que resolveu, que acaba ficando em soça, ela não serve para mais nada. E o que que os homens fazem com quem foi sal? O que que os homens fazem com quem foi bem-aventurado? Eles pisam, eles ridicularizam e o sal que era tão precioso serve para mais nada, vai ser pisado, como pó, como poeira. E sobretudo naquele tempo, o sal era uma iguaria, o sal era moeda de troca. É do sal que vem a palavra salário. Sobretudo os soldados romanos, o bônus por uma vitória era dado em sal e aí eles, nas províncias onde iam, negociavam o sal. É daí que vem a palavra salário. Então, quando Jesus fala isso aqui, sal para nós hoje talvez não possa valer muita coisa, mas no tempo de Jesus, sal era o salário, sal era a moeda, sal era dólar, amigo. Sal você troca, às vezes ele vale mais, às vezes ele vale menos. Você pode conseguir coisas com um tanto de sal, porque era muito difícil extrair o sal. E Jesus está dizendo, vocês são tão preciosos, mas se vocês ficarem soços, porque abandonam as bem-aventuranças, você vai de sal, você vai de coisinha linda do padre, preciosa, a algo a ser descartado e pisado. Que coisa triste. Vós sois a luz do mundo. Ora, não pode ficar escondido uma cidade em cima da montanha. Pode? Não pode. Ninguém acende a luz para botar debaixo da cama, não é? Então, assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Portanto, a gente tem uma missão diante do outro. Diante dos homens é o outro que faz parte da nossa vida. Alguns de nós estamos diante de muitos, de milhares de homens e mulheres. Outros de nós estamos diante de marido e dois filhos, irmão de comunidade, não importa. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E o que é fazer brilhar a luz? Disse Jesus, para que vejam, verde palmeiras, para que vejam as vossas boas obras e louvem, não a você, mas louvem ao Pai que está nos céus. Gente, esse mundo está necessitado de ver boas obras, boas obras em favor do próximo. A primeira leitura da missa de hoje, Isaías 58, 7 a 10, reparte o pão com faminto, acolhe em caso pobre o peregrino. Quando você encontrar um nu, cobre e não faz, e não despreza a carne dele, não. Então, brilhará a tua luz e até a tua saúde melhorará. Quando invocares a Deus, ele te ouvirá. Veja, vai dizendo aqui a palavra, né? Se acolheres de coração aberto um indigente. Coração aberto para acolher um indigente. Se prestarem socorros a um necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura, será agora como um meio-dia? Gente, às vezes pode ser, né, que a gente sinta aspas, inveja, admiração, se falando, tem uma luz. Você quer essa luz? Você acha bonita? Então, você não queria ter? Comece a reparar que essas pessoas talvez sintam, pensem, reajam e interpretem, diferente de você, que não tem tanta luz, esses temas, pão, pobre, peregrino, nu, indigente, necessitado, é aqui que está a luz, é aqui que está a luz, a miséria do outro. A miséria do outro, às vezes, é o fósforo que vem para acender a luz que há em mim ou não há em mim, né? De onde é que vem essa luz? É preciso rezar? Sim, é preciso fazer adoração ao santismo? É preciso fazer quaresma, dia 22 começa? Claro, mas se a gente não reinterpretar o que vem a ser repartir o pão, se a gente não reinterpretar como a gente pensa, sente, acolhe, se relaciona com o faminto, com o pobre, peregrino, nu, não sei se a gente vai ter luz, né? Então, queridos, a luz somos nós e esse mundo está necessário de luz, esse mundo está necessário de ver boas obras, para que Deus, o Pai do Céu, seja glorificado, que nós possamos ser pessoas tão salgadas e iluminadas pelas bem-aventuranças, que Deus seja mais amado, desejado e conhecido. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.